Olá, caros estudantes do curso de bacharelado e administração pública da Unicentro, um prazer estar novamente aqui conversando com vocês. Nesse início de ano letivo de 2024, trago as nossas saudações a todos, o desejo de um feliz ano novo de vida pessoal, profissional e principalmente de vida acadêmica, já que nós estamos indo para o último ano do curso de bacharelado e agora especificamente para o último semestre da disciplina de bacharelado, a disciplina de estágio no bacharelado em administração pública. Trago também as saudações da coordenação do curso, da pessoa do professor Ademir e de toda a equipe de apoiadores da coordenação e da UAB que conduzem junto com a gente este curso e essa disciplina em especial. Nós estamos iniciando agora um processo de encerramento do estágio supervisionado de vocês. Vocês, ao longo do último ano, vieram desenvolvendo esse trabalho de integração com a realidade da administração pública de modo acadêmico, de modo dirigido, num processo pedagógico que visava e que ainda visa intercalar a teoria e a prática da administração pública numa atividade direcionada. E, nesse processo, vocês desenvolveram inicialmente um projeto de estágio, onde escolheram qual equipe em que vocês iriam atuar, qual organização pública onde vocês iriam desenvolver o estágio, qual seria a temática principal desse trabalho e quais os objetivos de vocês com a realização desse estágio. No último semestre de 2023, vocês deram vazão prática a esse trabalho, coletando informações que deram origem a um diagnóstico situacional. Ou seja, hoje, encerrado esse trabalho, vocês já têm uma avaliação a respeito da organização onde vocês estagiaram dentro daquela área que vocês escolheram para desenvolver o estágio. Então, vocês já sabem, com relativo grau de exatidão e de veracidade, quais os principais acertos na gestão pública naquela entidade ou naquele local, e também quais as principais dificuldades, quais as principais ameaças ao bom funcionamento daquela entidade ou daquele órgão público, decorrentes desse trabalho de pesquisa, de reflexão, de análise, que vocês fizeram, obtendo e interpretando informações durante o segundo semestre. E é justamente a partir desse trabalho que vocês desenvolveram no segundo semestre de 2023 que vocês devem se debruçar para iniciar o trabalho que nós vamos desenvolver agora nesse semestre, que é o que nós chamamos de plano de sugestões, que é a última parte do estágio. Nesse plano de sugestões, vocês vão desenvolver as ações, as intervenções, os projetos que vocês entendam que poderiam ser aplicados dentro da organização estagiada. Ou seja, que medidas de administração pública poderiam ser implementadas para aproveitar melhor as competências daquela entidade ou daquele órgão público, ou então, que medidas de gestão pública poderiam ser implementadas para sanar os problemas, para superar as dificuldades, para melhorar o desempenho daqueles agentes públicos ou daquelas entidades públicas onde vocês estão desenvolvendo o estágio. Basicamente, essa é a grande tarefa de vocês nos próximos meses. Para isso, nós vamos segmentar essa atividade em prazos, para estimular vocês a desenvolver essas ações em três grandes etapas, a partir de ideias iniciais, que depois vão ser esmiuçadas em propostas, e vamos direcionar vocês para a construção dessas propostas. Esta é uma fase muito desafiadora do estágio, que é onde vocês vão poder exercer a atividade de gestor público de maneira simulada, dizendo como a entidade pública poderia superar suas dificuldades atuais ou aproveitar melhor as suas potencialidades atuais, melhorando a eficiência e a eficácia da gestão pública. Em um outro vídeo, nós vamos discutir um pouco melhor sobre de onde podem vir estas propostas para desenvolver essas melhorias na gestão pública. Tenham sempre cientes, estejam sempre cientes que o professor e os tutores da disciplina estarão à disposição de vocês para acompanharmos essa caminhada, mais os materiais de orientações disponíveis no Moodle. Fiquem à vontade para nos procurar sempre que precisarem. Até o próximo vídeo e um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho